Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueçar Posso fazer sua vontade e atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade É lendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Música O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas em meus sonhos de noite te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade É lendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Música 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 Música